Os pais queria empresar, ela prefere os criminosos Bigode, corte, alinhado que maltrata e faz gostoso Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros men atacar peró Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros men atacar peró Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros men atacar peró Deve ser foda, deve ser foda Filha, filha pro mundo, pros velho atacar pelas Deve ser foda, deve ser foda Filha, filha pro mundo, pros velho atacar pelas Paxinha é pesarela, pena é um criminoso Bigode forte alinhado, que volta e paga os gols Deve ser foda, deve ser foda Filha, filha pro mundo, pros velho atacar pelas Deve ser foda, deve ser foda Filha, filha pro mundo, pros velho atacar pelas Deve ser foda, deve ser foda Filha, filha pro mundo, pros velho atacar pelas Deve ser foda, deve ser foda Filha, filha pro mundo, pros velho atacar pelas Deve ser foda, deve ser foda Filha, filha pro mundo, pros velho atacar pelas Deve ser foda, deve ser foda Filha filha pro mundo, pros velho atacar pelas Tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ é o Berpoá Peito DJ é o Berpoá